e meus nobre mano seguinte mano mas sim não é mente bolado Goku meu parceiro Dragon Ball GT mano Dragon Ball GT velho é um anime é brabo né Dragon Ball GT é brabo eu curto mais a parte e das dos dragões lá das esferas né mano porque o início é bem bem bosta né para ser bem sincero no início Dragon Ball GT é meio cagada mano mas a transformação Dragon Ball GT super saída em 4 incrível mano que é sobre o rap aqui os dragões das estrelas incrível também e é isso para o lado que eu marquei cinco anos passaram após derrotarmos o tempo de Kami Samar eu vi uma grande luz como sempre espilar que vocês escondem vou te comer antes seu desejo é uma ordem raios de uma luz meu cão voltei a ser criança as esferas se espalham pelo universo se não recuperar não será o fim da nossa terra de garota talentosa então por recessão não é um prazer te conhecer oh minha neta é aqui me reunirá para o universo pão entrou escondida o assunto sério inimigo atrás de inimigo é difícil mas dá pra encarar pelo visto ainda consigo Kamehameha e aí e aí e aí e aí Tronando corpos por vários planetários Mas nós não podemos, não podemos parar Recuperar seus pés é a prioridade Retornamos mais retor Baby, domino quase todo o planeta Enfrega os meus próprios filhos Preciso mantê-los vivos Verdita, eu não acredito Baby, conseguiu te controlar Baby, verdita, saiba que eu não vou recuar Você lembra muito bem Tem algo que não sabe usar Entrando seu olhar em mim Prepara, vai começar Essa retransformação Que eu não consigo alcançar Então presta atenção Vou te ensinar sua vez Quem toma na sua mão Malignar eu terei De lutar, impedir Dessa vez eu vencerei Esse é o Super Saiyajin Nível 3 Pra vencer agora me dê sua mão É louco, mano O mais forte daqui A ti e ti Nunca vi um bom dia assim Veja essa mulher que eu quero escolher Eu levo meu kit Com meu cano Estou lá chegando Mas o que acontecerá Se eu não adio Eu abro Todos aqui contemplaram A lenda do nível Caralho, linda demais Essa transformação Morri e arromba Estou Para sair daqui Vencer no seu próprio jogo Eu vou Quebrava de um menção Me escapar No eu voltei Minha cauda de anos atrás Agora eu recuperei Cheguei tarde demais Vou viver um chogolote Derrotador no chão Será meu fim assim A terra está tão perto Minha cauda, minha vontade Já virou um Osaru Virou de Saiyajin Super Osaru te massacra Você vai ficar no chão Uma força incontrolável Trazendo a destruição Mas memórias em minha mente O pão é você em salvar Um novo Saiyajin sofrente Super Saiyajin nível 4 E agora a turma é sua O que tá acontecendo Se torna bem meu Saru Mas perder não pretendo Será de qual? Prema Mudarei até o final A sua cauda é arrancada De uma maneira brução Baby, sem medidor Não é ninguém Então queime no sol Pra nunca mais mágica alguém Yeah, yeah, yeah E aí É aqui a saga das feras? Se anos, botou em direção Em pernavão A sede, usa desafio Voltar contra a fris e céu Voltando pra terra Super 17 Você é meu inimigo Sem problemas Pois com o Hame Hame Finalizou Um rogachero Surge um dragão de fé Negos dos olhos vermelhos Ah, é essa aí, pô. Você é louco, mano. Ah, que incrível, é demais, vai tomar no cu, pô. A próxima vez, cara, vem e play. Come on, play, 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 play. Não é suficiente, precisou demais, então. Todo universo me, dê a sua mão. Para poder fugir, dessa escuridão. Super Saiyan, yeah. Sua, oh, oh, oh. Foi fortuna aqui, a te mentir. Nunca vi um poder assim. Veja essa mulher com gás, quando ela é buga aqui. Não me engano, está chegando. Mas o garmão deterão, seu não ódio é obra. Todos aqui contemplaram a lenda do nível bar. Goku de quatro, meu amor, brinca. Meu alegre coração. Olha o louco, mano. Olha o cara aí brincando, mano. Pô, aí o Marquinhos brincou com o sentimento, hein, mano. Pô, aí, aí não, mano. Você é louco, essa música bate. Essa música bate igual a estaca, mano. No peito de vampiro, mano. Você é louco, mano. Você é louco, mano. Essa terrível escuridão. Caralho, o maluco fechou com o Big Bang Kamehameha, mano. Caralho, o Marquinhos, você é filha da mãe de Maia. Você é louco, mano. Brincou, brincou, mano. Mano, o Marquinhos é do caralho, mano. Que moleque talentoso da porra, velho. Cara, resumiu do caralho aqui. Um resumo do caralho. Pegou as partes que, pra mim, são as melhores e as mais importantes do Dragon Ball GD. Dragon Ball GD tem muita encheção de linguiça, né, mano. Tipo, coisas que não tem nada a ver. Mas o Marquinhos resumiu aqui e pegou as partes mais importantes, cara. E olha esse final aí, né, mano. Você é louco. Você é louco, cara. Mano, se você é fã de Dragon Ball, escutar meu coração resplandecente. E não sentir uma emoção, uma vibe boa, mano. Você não é fã de Dragon Ball, tá ligado? É... Simplesmente, mano. Só pra mim, aí, meu coração resplandecente na voz do Marquinhos. Cê é louco. Cê é louco. Olha essa voz, mano. Olha a melodia na voz desse cara. Vai tomar no cu. Marquinhos é foda demais, mano. E esse aí foi Goku, velho. Dragon Ball GT. Caralho, Dragon Ball GT. Que anime lindo, mano. Que anime fantástico. Cê é louco. Dragon Ball GT. Os caras... Óbvio, né, que tem umas partes que, porra... Chata pra caralho. Tipo, aqueles irmão paras. Cê é louco, mano. Tipo, Gil. Chato pra caralho. Rapaz, chata pra caralho também. Mas, pô, tem umas partes quando o anime realmente pega ali. Cê é louco. É brabo. Goku, Dragon Ball GT. Saiyajin 4. Marquinhos. Representou, hein, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.